E você acompanha agora outras notícias que também são destaque na edição de hoje. Comunidade revoltada protesta contra o grande índice de acidentes no bairro São Francisco. No último final de semana um rapaz perdeu a vida em um acidente que aconteceu em frente à escola Clícia Gadelha. Os estudantes organizaram o protesto. Segundo eles, não há sinalização adequada e nem educadores de trânsito em frente à escola. Escolas investem na educação do trânsito em Cruzeiro do Sul. No último final de semana uma grande gincana foi organizada no ginásio Jardim Machado com a participação de estudantes de todas as escolas. Para marcar o encerramento das atividades de conscientização dos alunos sobre o tema. Acusados de assalto são presos no ramal do bairro Belo Jardim. Os dois homens já tem passagem pela polícia e teriam participação no roubo de uma meciaria. Na operação a polícia também apreendeu uma motocicleta e uma arma municiada.